Eu preciso encontrar um lugar simundo, que seja possível ter muita emoção Eu preciso encontrar um lugar valendo, um barco, cerveja e dinheiro na mão Eu preciso viver num lugar diferente, com muita diversão Não vou precisar nem trabalhar, isso é muita curtição Passar o dia numa piscina, escutando ramones sem preocupação Tomando cerveja, uma tequila, um copo com sal e muito limão Só quero viver minhas viagens, sem nada pra fazer Criar minhas próprias leis e mandar o resto se fuder Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer Pois eu quero que todas as leis vão se fuder Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer Pois eu quero que todas as leis vão se fuder Passar o dia numa piscina, escutando ramones sem preocupação Tomando cerveja, uma tequila, um copo com sal e com muito limão Só quero viver minhas viagens, sem nada pra fazer Criar minhas próprias leis e mandar o resto se fuder Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer Pois eu quero que todas as leis vão se fuder Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer Pois eu quero que todas as leis vão se fuder Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer Viver minha vida livre e sem ninguém pra obedecer